E fala aí cabulosos, beleza? Aqui eu estou trazendo mais uma vez uma gameplay diferenciada aqui no canal dele, porque ele só grava quando eu venho aqui, então não sei se esse vídeo vai sair no meu canal ou no dele, então estou fazendo a minha introdução e a gente vai jogar o GTA San Andrés hoje. É um mod de Doctor Who. Se você não assiste Doctor Who, você está no século 20 e você é uma pessoa... Está no século 20 não, está no século 10. Século 10, não tinha até a ver o Luizão ainda, mas então vamos embora. Qual é esse doutor? De qual temporada? Esse é o segundo. Foi o último doutor até agora. Ele teve a regeneração nova e não tem temporada ainda. Ele ia falar que ele era bonito, mas vou olhar a cara do bicho. Aquele tiozão. Não, 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 não entrem no carro não. Explica um pouco mais sobre o mod aí, tá ligado? Não, basicamente ele coloca vários elementos da série aí e tem umas missões com alguns inimigos. A gente tem que ir pra onde agora? É, sai aí do carro aí. É tuita cara. Eita ferro! Ih, já vai regenerar, olha que beleza. Aperta a Y aí. Y? Cadê Y? Aperta logo aí. Vamos ver. Já começou bem. Já começou bem. Caraca! É, parece que aconteceu muito bem. Corre aí Xuxa! Corre Xuxa! Corre Xuxa! Parece a Xuxa. A gente tem que entrar onde ele tá ferro. Não, ó. Aí agora tu segura o botão direito do mouse e aperta T. Oxe! Pegou uma chave aqui. A tarde, Zé. Ah, é? Cadê ela agora, essa vagabora? Tem que esperar, ela vai chegar. Aí. Vai, entra logo. Entra lá no meio lá, enquanto ela tá materializando. Caraca! Olha lá! Eu tô caçando o botão pra andar aqui, véi. Ah, é o W, achei. Já, já é aqui. Aí. Foi. Eita ferro. Caraca, muito bom, véi. Muito igual. Só é meio pesado ela, né? Vai tá com a diferença, vai pra tá com um pouco de lag aí. Um pouco muito? Não, não, não sai! Cê é burro, cara. Que loucura. Um burro. E aí, botão errado. Eu apertei errado. Eu ia instalar o dedo, pô, pra ela abrir a porta. Tá, ferro, pô, pô. Tapa, pivete. Agora a gente... Sabe dessa escada da frente. Ahn... Ahn... É mais no quadro com o giz aquilo lá. Aí aperta T. T. F. F. Calma aí. Apertei o T ou apertou o E? T. Apertei o T. Agora apertei o F. Calma aí. Qual é, véi? Eu não tô entendendo o que que tem que acontecer aqui. É que pra poder iniciar a missão tem que apertar um botão aqui, entendeu? É o E. É o E. Caraca. Normal, pô. Acontece. Todo dia. Todo dia. Aí. Ó. Que demais. Parece aquele carinha do que demais. Esse cabelo no muro aí. Ai, que delícia. Ahn... 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 Que barulho é esse, fi? Meu Deus. Cadê o dia? Oxi, eu tô em primeira pessoa no bagulho. Uh! Ahn... Você vai ter que... Cuidado com os oripientes, né? Ih, ahnão, véi. Pô, até eles tão aqui, viado. Não, sai fora. Ahn, véi, não. Ô, tá apertando pra trás, véi. O EOS, o Buc tá indo pra frente, mano. Ôn, não. Cadê? Eu tinha um B ali na frente ainda agora. Ele já sumiu. É... Era apenas uma miragem. Ahn, tá. Tem que passar por ali. Essa porta aqui, né? Aaaaaaah! Caralho, que susto! Ai, nossa! Nossa! Ah! Tu sabe, né? Que não pode olhar nos outros olhos dele, né? É, não. Ai, caralho, véi. Então, tu vai de dentro na cara dele. Nossa, véi. Eu, como é que eu... Não, ahnão. Tem que andar ali no colchão. Ahn, nossa. É o Enderman que tá aqui nesse bagulho. Ahn, não. Ahn, tem um ali, véi. Aonde, doido? Olha lá, ó. É a estátua do Big Smoke, doido. Ahn. Ahn, não, mano. Usar o Gemma aqui no bagulho aqui. Tô sentando as crianças rindo aqui, ó. Tem criança aí não, doido. Isso é coisa do Satanás? Caraca! Aí simp, véi. Doido. Meu pai aí, ó. Ahn, mano, mano. Vai olhando o colchão. Se ele estiver aqui, véi. Eu tô lascado. Ai, ai. Ai, ai. Eu tô escutando um negócio aqui. É completamente diferente. Soco. Soco, soco. Bate, bate. Soco. Bate. Bate. Aqui não tem nada por enquanto. Ó. Aí aparece um. Aí você vai andando olhando pro chão e não tenta ir na direção dele, entendeu? E ele tá indo pra direção. Ele tá aonde, velho? Ele vai aparecer bem na sua frente. Nossa. Ele tá bem aí do lado. Ele tá do lado. Tem que passar lá na frente aqui, né? Passa. Vem aí. Bem aí onde tem o computador aí do lado. Chegou. Aperta aí. Aperta. Ué, ué, ué. Cadê ué? Cadê ué, cara? Fica aí. Apertei, ué. Apertei, ué. Tá. Ele tá meio frouxo na minha cabeça, velho. Ele tá falando um negócio aqui. Tem que se prender. Ai. Telefone, velho. Eu não acredito. Eu não assisto com o telefone, não, velho. Que merda. Não acredito. Hello. It's me. Socorro. Quem tá pedindo socorro? Por quê? Eu sou o doutor. Ele tá ligando pro hospital. Oi, socorro. Não, que é o doutor. Pode falar. É, isso aí. Vamos piscar. Ai, carai. Você tem que voltar pra tarde. O mais rápido possível. Cuidado com... Porque agora eles vão... Socorro. Não vai... Run. Se não tivesse copyright, coloca a cabeça na música aí agora. Eita porra, eita porra. Eita porra. Ai, ai. Eu tô escutando as portas abrindo. Socorro. Meu Deus do bem. Ai, ai, ai. E tu vai andando na parede. Uh. Uh. Cadê? 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 É subindo aqui? Não, velho. Ah! É pra cá sim, ó. Você vai ali, ó. Vira aqui. Bem ali, ó. Eu tô escutando as portas, velho. Ai, pai. Ô, por que que o bicho parou, velho? Bicho é burro. Porque ela tá assim, papai. Como assim? Mano, como assim, velho? Não, não. Apertar o E? Apertar o E? É, liga a chave de fintosônica. Ai, ô! Como assim? Não olhe pra ele. Sai daí logo. Caralho, então, onde estão? Como assim, filha da... Nossa! Nossa, nossa, nossa! Aperta aí, Pessoal. Poxa, eu perdi o bagulho e foi. Morreu. Ah, não. Tem que ser rápido, velho. Nossa! Ai, ai, ai. Cadê? Tem que ir pra onde estão, velho? Nessa merda. Vai reto aí, ó. Pra cá. Tem que ir direcionando a porta. Só que... Tu vai ter que ir... Como assim, mano? Tu ficou parado. O bagulho aparece também, velho. É porque tu tinha olhado pra ele e tu ficou parado, entendeu? Ai, ai... Oxe, que doideira, tipo... Mano! Vai ter que ter, tipo, dar um... Como assim? Mano! Eu tô andando pro chão, mano! Eu tô andando, velho! É porque tu tinha olhado pra ele. Ah, não! Eu amo pra ele! Vai ter que andar... Tipo, despistar eles pra outro lado pra tu poder passar pela porta. Mano, que raiva esse bagulho. Aí, aí... Não... Não para, que senão eles vão vir na casa de tu e... Tu vai perder de novo. Cadê? Vai pra cá. Cuidado, pode aparecer algum na frente. Tu não sabe bem que hoje tu tá indo, velho. Tô vindo pra cá. Ai, ai, ai! Eu tô escutando os passos correndo! Meu Deus! É tu que tá correndo, velho! Ai, caralho! Meu Deus do céu! Ah, mano! Bem na hora, ó! Bem na hora! Caralho! Sai, ó o bicho aqui! Olha, tu viu? Ele teleportou vindo pra lá. Foi, velho! Sai daqui, caralho! Ah, não, mano! Mano! Eu não posso olhar um pouquinho pra cima que o viado já aparece na minha cara, gritando aqui, na minha cara aqui. Nessa boca de boquete, caralho! E isso que eu percebi? Ele nem grita, tipo, é só aquele som de surso de filme. É, velho! Sai, 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 sai! Tinha arrombado! Tinha arrombadíssimo, maluco! Moro, na parede! Na parede, velho! A parede é o Infinity. Ah, não, não! Eu não estou suportando mais! Certeza! Oh, ei! Arrombadinho! Agora corre, negada! É pra... Ai! Tá, poxa! Ei! Não, velho! Não, velho! Estou escutando os passos correndo, viado! Ah, não, não é pelo aqui, não! Oh, mano! Já apareceu! Já apareceu! Ai! Tá, puta! Não, vim! Joga isso aqui! Joga isso aqui! Vai aí, doido! Eu tenho que te mostrar o negócio, velho! Ah, não! Vai dar susto, eu tenho certeza! Não é, velho! Eu vou ter um infarto aqui! Ei! Oxi! Mano, eu fico puto com isso! O bagulho já aparece na cara do bicho, já, velho! Eu vou fazer... Eu vou fazer o padrão! Corre! Corre, negada! Corre! Eita, poxa! Tu morreu naquela hora! Eu vi o bagulho já apareceu! É, passe correndo! Agora vai para o lugar certo aí! Porque como tu demorou, tu acabou morrendo naquela hora! Desce a escada! Desce a escada! Tu vai para o lugar errado! Tu vai morrer! De novo! Tu vai para o lugar errado de novo! Vai! Que escada, viado! Aí tu vai para a esquerda! Aí tu vai para a esquerda, viado! Aí! 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 Desce aí, desce aí! Caraca! Passa aí! 10 anos! Uh! Uh! Pronto, pronto! Vale na televisão ali, ó! Aqui! Não estou! É! De frente! Não estou! Olha só quem apareceu! Blink!